Fala seus paradise! Trazendo pra vocês aí mais um vídeo de Plant vs um Dead E galera, já liberaram o acesso para mais 6 mil pessoas, né? E dentre essas 6 mil, eu estava dentro desse grupo E realmente, eu já consegui fazer uma jogatina, já consegui fazer algumas coisas e analisei o jogo em si, tá galera? Muita gente ficou com dúvida ontem e realmente falaram pra mim que realmente não tem como ganhar de pessoas que tem NFT, tá? Quando eu falo que tem, é porque eu estou estudando o jogo e sei que realmente tem, tá galera? Então tem como sim a gente ganhar, nós ganharmos de pessoas que tem NFT Como vocês podem analisar aqui, aqui é um time meu que eu montei hoje de manhã Essa comp aqui e realmente gostei dessa comp e eu consegui ganhar de NFT Como vocês podem ver aqui galera, sim, eu ganhei, ganhei uma recompensa e não utilizei nenhum NFT ainda, tá? Porque eu estou testando algumas comps free pra depois jogar com as minhas Pra mim entender a mecânica, pra mim não ser prejudicado, que nem eu falei pra vocês galera Quem não estudar sobre o jogo vai perder NFT, vai perder durabilidade e não vai conseguir ganhar NFTs E nem tirar um rendimento desse jogo, porque esse jogo ele requer que você estude, tá galera? E quando eu falo que realmente dá pra ganhar free, porque eu estou estudando, eu sei qual que é a diferença de uma planta para outra E realmente dá sim para ganhar com a conta totalmente free Como vocês podem analisar, eu não usei nenhum NFT Ah, mas você tirou um print aí só por mostrar, tá vendo aqui minha conta? Essa daqui é minha conta Todas as plantas aqui, ela tem 50 de durabilidade Então quer dizer que eu não usei essa daqui Então vamos lá pra outra, né? Pra outra aba, como eu tenho outra aba aqui também Como vocês podem analisar também, todas as plantas estão com 50 de durabilidade Ah, mas você usou a árvore mãe Então vamos cá, viemos aqui, tá vendo? Eu não utilizei nenhuma árvore NFT Simplesmente eu usei árvore free Plantas gratuitas que o jogo dá Porque eu estudei um pouquinho, estou estudando sobre o jogo Não estou esperando o jogo ficar pronto pra mim tentar montar uma estratégia Já estou montando várias e várias estratégias Mas alguém vai lá e fala Ah, mas você pegou esse print aí da internet Aqui galera, como vocês podem ver Sim, eu ganhei já um craft totalmente free Quando eu falo que realmente dá pra você ganhar do seu oponente Ele tendo ali 2, 3 NFT Você não vai conseguir ganhar de uma pessoa que está full NFT Mas se ela estiver usando 3, 4 NFT E se sua comp for boa Sim, você consegue ganhar Então se alguém falar pra você que você não consegue ganhar Dá um tapa na cara dessa pessoa E mostra pra ela o como que você faz, tá? Então aqui galera, simplesmente é isso daí Dá pra você ganhar com uma conta free Dependendo do seu oponente Que nem eu expliquei Não dá pra você ganhar de uma pessoa que ela tem 3 NFT Sendo que você não tem nenhuma Aqui ó, vamos dar um exemplo de algumas plantas aqui, tá? Deixa ele só carregar Então, aqui temos as nossas plantas totalmente NFTs E mais abaixo galera, tem Tá um pouquinho lendo aqui Mas nós conseguimos olhar, tá? Deixa eu só descer mais um pouquinho Se nós pegarmos aqui ó, essa planta free O poder de ataque dela é 205 Aí você pega uma planta dessa daqui Ela tem um poder de ataque de 655 Se você pegar, cadê? Essa plantinha aqui ó Ela tem um poder de 779 Então você consegue montar uma comp free Porque tem plantas aqui que ela não tem esse ataque Tá vendo? Um NFT, ela tem 123 Tem NFTs Que tem 126, tá vendo? Então vai depender da qualidade da NFT Que o seu oponente tem Então independente se o oponente tem 3 NFTs E seja muito ruim Não adianta aqueles NFTs, tá galera? Então sim, dá pra você ganhar realmente free, tá? É só você estudar sobre o jogo E fazer sua comp, tá? Que nem eu mostrei aqui pra vocês Essa comp aqui, eu montei hoje E estou achando interessante Tem como eu jogar ela totalmente free Eu vou ficar jogando free ali Até melhorar cada vez mais e mais a minha comp, né? Para estar trazendo pra vocês aqui Comp com 100% free Comp com 5 NFTs Comp com 3 NFTs Comp com 12 NFTs Porque assim que eu estudo sobre o jogo Eu sei onde é os pontos fortes e os pontos fracos Qual que é as plantas ruins Qual que é as plantas boas Então sim, galera Dá pra você ganhar sim Totalmente free, tá? No dia você não vai ganhar um NFT da noite pro dia Porém, você consegue jogar todos os dias ali Totalmente free E ganhar de alguns oponentes Você não vai ganhar 100%, mas também não vai perder 100%, tá? Aqui, galera, é o jogo Vou mostrar só um pouquinho aqui sobre o jogo E depois eu gravo um vídeo mostrando Minha comp, tanto das 12 NFTs, né? Das 13 NFTs Quanto essa comp aqui gratuita, tá galera? Aqui o jogo, ele está muito bonito Galera, o jogo realmente, ele está muito bonito, tá? Muito bonito mesmo Aqui nós temos as skills que nós podemos usar, né? Aqui é dano em área, né? Você causa 10 mil de dano em todos os monstros que estão na sua wave, né? Aqui você recupera a vida da sua Mother Tree 3 mil de HP Aqui você, se eu não me engano, aqui você Você congela o inimigo durante 5 segundos Essa skill aqui, ela causa mil de dano Aqui, se eu não me engano, você sumona um mini boss, tá? Você não sumona um boss normal Você sumona um mini boss para o seu oponente E aqui você bloqueia uma planta do seu oponente Aleatoriamente, tá? Então, essa daqui é a nossa skill Que nós podemos usar Então, vamos voltar aqui E aqui é nossas plantas, né? Depois eu gravo um vídeo específico, tá galera? Eu gravo um vídeo específico aqui sobre todas as plantas O que cada planta faz Se você pegar um oponente Deixa eu dar um exemplo aqui, ó Vamos descer aqui, ó Se você pega um oponente que tem duas plantas dessa daqui Raramente você não vai conseguir ganhar Porque só essa planta aqui, ela tem 2 mil de ataque, tá? Ou se você pega alguém que tenha alguma planta dessa daqui Que essa daqui, ela tem 1.600 Ou essa daqui, galera, 6 mil de ataque Então, assim, você realmente não vai ganhar com a conta free Agora, se você pega um oponente que ele tem duas ou três NFTs ali Meia boquinha, que não faz tanta diferença num jogo, né? Aí sim você consegue ganhar se você tiver uma boa estratégia, tá? Então, aqui tem como você montar diversas estratégias com a conta free Então, aqui tem as plantas Aqui nós podemos, nesse botãozinho aqui, nós podemos adicionar uma planta E nesse botãozinho aqui, nós podemos remover uma planta, tá? Aqui nós temos as árvores mães, né? Que nem como vocês podem ver Eu tenho duas árvores mães Mas a minha tá selecionada aqui A árvore free, tá galera? Árvore free Porque eu quero testar o jogo sem perder a durabilidade das minhas plantas Porque eu quero montar comps Exatamente que eu tenho quase certeza que eu vou ganhar Então, vamos voltar aqui Não tem muito o que fazer no jogo, tá galera? Meu computador, ele é bem ruimzinho mesmo É... Eu até tentei fazer um overclock aqui Mas eu acho que deu ruim no computador Eu tô usando um HD externo aqui Porque eu acho que o meu HD normal, ele foi pro Beleleu Então, aqui galera, ó Aqui nós temos o layout do jogo, né? Onde nós podemos montar três times aqui, né? E deixar salvo, né? Esse daqui foi uma breve que eu fiz do meu time Que eu vou utilizar um pouquinho mais pra frente aí Pra ver se realmente compensa Tá utilizando de cara agora As plantas NFTs Ou somente as grátis, tá? Como vocês viram, eu realmente usei uma grátis A pessoa ali tinha de dois a três NFTs, né? Então, eu vi ali que realmente a conta free Nós conseguimos ganhar Então, eu consigo testar totalmente grátis Sem perder a durabilidade das minhas plantas, tá galera? Então, o vídeo mais informando aí sobre Então, aqui é sobre o layout do jogo mesmo, tá galera? Eu consegui o acesso aí Mais pra frente, eu venho trazendo comps totalmente gratuitas Totalmente que tem NFT Full NFT E diversificar as minhas NFTs ali Pra mim ter o melhor proveito, tá galera? Então, é isso Referente ao jogo aí Está muito bonito Dá pra você ganhar com conta free Dá pra você ganhar com conta com NFT Com pouco NFT Com muito NFT Basta você estudar sobre o jogo E realmente montar uma comp Basta você montar uma comp Que ela vai fluir E vai te dar um resultado muito legal Agora, se você pegar uma... Se você pegar as plantas E colocarem aqui no mapa Simplesmente só por jogar Realmente você não vai ganhar Se você tiver um pouquinho de paciência E estudar sobre o jogo Sim, você consegue ganhar Com conta free, tá galera? Então, eu mostrei aí pra vocês Que realmente dá pra ganhar, tá galera? Então, eu vou trazer mais comps aí Se vocês quiserem Deixa aqui no comentário Qual que é o tipo de... Qual que é a quantidade de NFTs Que vocês querem que eu teste, tá galera? Lembrando que eu tô com 29 plantas aqui Então, dá pra mim fazer Várias e várias comps Totalmente diferente ali Com 2, com 3, com 4, com 5, com 10 Com 13 NFTs Tudo bem, galera? Então, é um vídeo mais informativo aí Que dá pra você ganhar De qualquer jeito, tá galera? Eu vou trazer mais e mais comps Para vocês, certo? Se esse vídeo aqui Fez algum sentido pra você, galera Não esqueça de deixar aquele joinha Se você não é inscrito no canal Se inscreva Espero ter ajudado E até o próximo vídeo, hein?